Eu não sou muito bom de palavras, tenho um pouco de vergonha até. Então eu resolvi ler uma parte de um livro que eu gosto muito, que é o meu livro de cabeceira. Sempre que eu estou com alguma dificuldade, alguma coisa assim, eu pego ele. Sempre tem uma mensagem, uma coisa interessante pelo que eu estou passando. Ele chama Na Jornada com Cristo. É um livro bem interessante. Se não me engano, acho que é até de um pastor americano. Mas é muito bom, tem me ajudado muito. Eu vou ler uma parte que eu gosto bem dele, que é a parte que fala assim, conheça a vontade de Deus. É até bom para esse momento que a gente está passando. Esse momento de reclusão, esse momento de quarentena. Conhecemos a vontade de Deus quando decidimos um tempo para estar na presença dele. O segredo para conhecer o coração de Deus é ter um relacionamento com ele. Um relacionamento pessoal. Deus falará com você de maneira diferente da que fala com os outros. Deus falou com Moisés por meio de uma sarça em chamas. Mas isso não significa que tenhamos de nos sentar perto de uma sarça esperando que Deus fale conosco. Deus usou um peixe para convencer Jonas. Será que devemos prestar culto a Deus no mar? Não. Deus revela seu coração pessoalmente a cada um de nós. Por esse motivo, é essencial caminhar com Deus. Seu coração não é visto durante uma conversa ocasional ou uma visita semanal. Conhecemos sua vontade quando habitamos em sua casa todos os dias. Caminhe com Deus por um longo tempo e passe a conhecer seu coração. Pelo que eu entendi, não é só a gente estando na igreja, estando no templo, que Deus vai ver a gente, que a gente vai conversar com Deus. Não, é todos os momentos. É você no seu canto, você no seu trabalho, na escola. Onde você estiver, Deus está olhando para você. Deus está conversando com você. Ele está olhando o seu coração. Daí, separei até um trecho de uma música para finalizar, que é da minha banda, Sacro Estigma, que dá para a gente refletir bastante também. Sem ti não há razão É viver sem coração Bem mais que existir a ti, Jesus, eu vou seguir Sem ti não há razão É viver sem coração Bem mais que existir a ti, Jesus, eu vou seguir Eu vou seguir Eu vou seguir